Rosa Ardiga no bain Até je tê Nota de mão Drinco para relaxar Neve Passo dias Pulo da tita a morder Nota fala Notas dobrar Sorri para mim Cabo de chorar Se esse pode me on Pensar na janta Esconjurar Mandar postar Se ele voca meu menino da dão Nevo catar na leilão Me unca crena da nabou Se ele mexer conta com o salão Se ele voca meu menino da dão Nevo catar na leilão Me unca crena da nabou Se ele mexer conta com o salão Rosa e Benzema Que te tê a trufde Boas maneiras Toda noção Conta-me o que é que ti tê a trufde Ardiga no bain Até je tê Nota de mão Drinco para relaxar Neve Passo dias Pulo da tita a morder Nota fala Notas dobrar Sorri para mim Cabo de chorar Se esposa Pensar na janta Esconjurar Mandar postar Se ele voca meu menino da dão Nevo catar na leilão Me unca crena da nabou Se ele mexer conta com o salão Se ele voca meu menino da dão Nevo catar na leilão Me unca crena da nabou Se ele mexer conta com o salão Aos e bem dizemos o que é que te tê a trufde Boas maneiras Toda noção Conta-me o que é que ti tê a trufde Ardiga no bain Até je tê Nota de mão Drinco para relaxar Neve Passo dias Pulo da tita a morder Nota fala Notas dobrar Sorri para mim Cabo de chorar Se esposa Pensar na janta Esconjurar Mandar postar Se ele voca meu menino da dão Nevo catar na leilão Me unca crena da nabou Se ele mexer conta com o salão Se ele voca meu menino da dão Nevo catar na leilão Me unca crena da nabou Se ele mexer conta com o salão Se ele voca meu menino da dão Nevo catar na leilão Me unca crena da nabou Se ele mexer conta com o salão Se ele voca meu menino da dão Nevo catar na leilão Me unca crena da nabou Se mexer volta com salos Seu boca não temida aonde Nem boca tá na leilão E o cacrenada na mão Se mexer volta com salos Seu boca não temida aonde Nem boca tá na leilão E o cacrenada na mão Se mexer volta com salos